O vídeo que mostra a situação constrangedora que a Dariele enfrentou foi gravado pela mãe dela. As duas estavam numa plataforma do eixo Ayanguera e a Dariele não conseguiu passar pela catraca. Como tem um bom tempo que eu não andava de eixo, eu não tinha noção que eu ia ficar presa, né? Porque das outras vezes eu não ficava. E eu também não sabia que poderia passar pelo portão, né? Não tinha nenhum aviso, nada. Depois que a catraca travou, que a menina me avisou. Eu não conseguia passar e eu forçando, não conseguia passar. Aí minha mãe volta, eu tentei voltar. A catraca não voltava também, não ia pra frente nem pra trás. E quanto mais eu forçava pra passar, mais eu ficava imprensada. A Dariele ficou presa aqui na catraca por quase uma hora. Dá pra imaginar essa situação? Ela sentiu falta de ar, dor nas costas, teve aquela sensação de pânico pior que isso. Muita gente que passava por aqui na hora ficou zoando da situação, rindo da Dariele presa aqui na catraca. E mais, muita gente aproveitou pra filmar tudo que estava acontecendo. A gente teve que esperar os bombeiros pra disparar a catraca. Cecília ficou sabendo do caso. Ela conta que anos atrás passou pela mesma situação. Também ficou presa na catraca, mas dentro do ônibus. Chegou no terminal, chamou o fiscal, os dois vieram, conseguiu destravar a catraca. De lá pra cá, toda vez que precisa pegar ônibus, pede para entrar pela porta de trás. Tem muita gente do peso, obesa. E direito é igual, acho que deveria fazer pra todo mundo, fazer uma coisa que dá pra todo mundo usar, né? O magro, o gordo, o deficiente. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Goiás diz que em Goiânia existe um estatuto para os portadores de obesidade. E faz questão de ler um dos artigos. Estabelece ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao obeso, no contexto de suas prioridades, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação adequada, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho. Ele também acredita que questões que limitem o direito de ir e vir de pessoas obesas precisam ser revistas. Ainda nos defrontamos com a ausência total de políticas públicas voltadas às pessoas, principalmente àquelas pessoas mais vulneráveis, aquelas pessoas portadoras de problemas pessoais, psíquicas. Ainda se constata essa triste realidade nos dias de hoje. Em nota, a Rede Mob disse que lamenta o ocorrido e que os funcionários que estavam no local na hora em que tudo aconteceu tentaram ajudar como puderam. Ressaltou também que, em casos assim, um funcionário deve abrir o portão lateral para facilitar a entrada. Foi o que a Dariele fez dessa vez. Ela tem 1,62m de altura e pesa 117 quilos. Aos 28 anos, aprendeu que esses números não representam o que ela realmente é. Está fazendo cursos para se tornar modelo plus size e espera nunca mais passar por uma situação semelhante. Eu só quero mais respeito, sabe? Mais respeito, mais dignidade para as pessoas que, assim como eu, estão acima do peso ou qualquer outra pessoa que tem alguma debilidade. E eu só quero que a gente tenha o direito de ser tratado igual. Tchau. Tchau.